A MUDANÇA Desculpe a senhora Garrett, não pretendia assustá-la Senhor Drummond, é muito perigoso ficar de tocaia atrás de mim Eu faço aula de Karatê E ganhei um 10 em chutar nas partes onde dói É esse tapete grosso Já perdi um pequeno advogado nesta sala Adoro uma piada Quando eles são desse tamanho, precisam de muito amor Os meninos vão chegar daqui a pouco Os meninos Os meninos vão chegar daqui a pouco O quarto deles já está pronto? Ah sim, só tenho que fazer mais uma coisinha E o que é? Eu me demito Demite? Ah não Por favor, eu prometo que nunca mais vou te assustar Eu vou usar um sino no pescoço Quando você me contratou ontem Disse que tinha uma filha de 13 anos Não disse nada de dois meninos vindo morar aqui Eu não gosto de janelas e muito menos de meninos Ah E o que é que você tem contra meninos? Eles mortem Eu te pago uma injeção contra a tétara Tá bem, tá bem Eu deixei passar uma coisinha sobre esses dois meninos Por favor, senhora Garrett Eles são órfãos Me ajude a fazer com que se sintam em casa Eu mal os conheço Órfãos? Do Harleen Harleen? É A mãe deles foi minha empregada por muitos anos Uma mulher doce e maravilhosa Era como um membro da família No leito de morte, ela me pediu para cuidar dos meninos Eles não têm parentes para ficar com eles Está querendo que eu me sinta mal? Sim, estou Está fazendo um ótimo trabalho Obrigado De nada Sabe, eles são só dois garotinhos inocentes, doces e inofensivos Ah, tá bom, tá bom Eu fui convencida Chegaram Eu atendo Não, eu atendo Sou muito bom com portas Tá bom Ahá Estão aqui Bem-vindos, cavaleiros Tá falando com a gente? É claro O que achou disso, Willis? Estamos no centro há dois minutos e já somos cavaleiros Entrem Entrem Hum Que cafofo maneiro Vamos apertar as mãos, ah? Tipo Mano Eu andei praticando, Willis Hã? É por isso que não sabem jogar basquete Ah, você tem um senso de humor igual o da sua mãe Eu gostava muito dela Sabe, sem senso de humor as pessoas são chatas, entediantes e... Ah, Sr. Drummond, posso ajudar com os meninos? Amigos, essa é a Sra. Garrett, nossa empregada Estes são Willis e Arnold Jackson Oi E aí, cara? Ela mandou bem Vem cá Você é da área? Não Só meu cabelo que é descolorido Sra. Garrett, leve as coisas para o quarto deles enquanto eu mostro a casa Pode deixar, eu levo isso Cuidado com meu peixe dourado O nome dele é Abraão Eu nunca tinha visto um peixe dourado preto Tudo bem Ele também nunca tinha visto um homem rico branco antes Se o Abraão parecer que está morto, não liga, ele só está dormindo Meu ex-marido tinha o mesmo problema Com licença, meninos Oi, querida Oi, papai Eles estão aqui Olha só pra eles, papai Olha só eles Eles não são lindos, meninos de verdade Bem-vindo, irmãozinho Bem-vindo, irmãozão O que ela bebe?